Fala, galera! Aqui é o Abut e estamos de volta com mais um vídeo de Insatia, o jogo das minhocas ou vermes carnívoros. Hoje estou aqui porque eu preciso chegar na minhoca secreta ou no verme secreto e, mano, e passar dele. Eu quero descobrir como que passa do verme secreto várias evoluções até chegar na minhoca super suprema, velho. E para isso eu preciso ir crescendo e comendo outros vermes, outras minhocas e botando ovos e reproduzindo e evoluindo. Porque a cobra secreta tem um super ataque que congela o inimigo. Hoje dá para eu botar um ovo, então vem aqui e boto um ovo e saio de perto do ovo porque eu não estou querendo morrer. Porque eu mesmo posso comer meu ovo, cara. Depois que eu nasço, a minha mãe pode ir lá e me eliminar. Eu não entendi o que ele falou. 99% nasceu o filhotinho. É o seguinte, galera. Agora, para quem assistiu os últimos vídeos, já sabe. Para você conseguir nascer diferente, nascer com a cobra secreta, você precisa ser eliminado. Vamos ser eliminados. E agora eu preciso ser eliminado umas três vezes. Lembrando que eu usei um código para deixar todo o sangue vermelho. No jogo normal, o sangue é amarelo, né? O sangue da minhoca é amarelo. E colocando esse código, você consegue o sangue vermelho. Boa demais. Agora eu acho que eu vou nascer preto ou é vermelho de novo? Preto. E agora, se eu não me engano, eu preciso ser eliminado novamente. Alguns momentos depois. Boa, na secreta, 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 por favor. Secreto. Isso. Aí, velho. Acertei, hein? Agora, mano, eu preciso botar um ovo com a cobra secreta. E, ó, o poderzinho dela. Ela não pula. Ela joga uma super bomba atômica na outra minhoca. Ó, dá para jogar no bichinho também, ó. E congela, mano. Congela tudo que vê. Ah, não acredito nisso, velho. Calma aí que eu... Caraca. É, eu estou muito pequeno. Eu fui picoteado. Ela tem um super poderzão, só que é difícil jogar com ela, mano. Porque todas as outras minhocas querem eliminar a cobra secreta. Calma. Boa. Já dá para botar um ovo? Se dá para botar um ovo, a gente já bota, mano. Já dá. Vamos botar um ovo. E agora nós vamos ter um problema, cara. O ovo nasce. Só que eu, esse carinha aqui, que vou ser a minha mãe no futuro. Eu como o meu filho, velho. Isso que é o problemão, né? Ih, ela ferrou. Eu vou correr agora com a cobra pequenininha. Caraca. E tentar pegar o capacete, mano. Vou tentar. Se eu não conseguir, o que é mais fácil, eu não consegui. Cadê o capacete, mano? Meu Deus do céu. Ah, tá com a cobra ali, ó. Dá para ver no mapa. Depois eu pego, então. Vamos começar eliminando as Jones e morrer. Olha lá. Vocês veem, galera. É muito difícil mesmo, cara. Estou ficando nervoso. Chegando o dia. Agora, voltei secreto, né? Voltei. Boa demais. Agora deu certo. Agora, mano, eu queria... Boa, moleque. E vou pegar o laser. Calma, pega o laser. Eu quero testar se mudou alguma coisa no laser. Mas eu vou testar numa cobra gigantesca. Mudou. Não mudou nada, parece, mano. O laser fica igual. Achei que mudava. Então não muda nada, né? Então não muda nada, mano. Agora já vou botar um ovo. Por bem que eu botei um ovo em lugar ruim, mano. Cara, eu vou sair. Vou vazar. Ih, nasceu muito rápido. Lascou. Rápido, rápido. E corre pegar. Rápido, mano. Rápido, 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 rápido. Pega aqui. Boa. E eu estou com o laser. O laser me protege, mano. O laser é a minha maior proteção. E eu já vou usar, cara. Já vou usar. Ih... Não consegui eliminar ali, cara. Nossa, estou muito pequeno. E agora para crescer. Lascou demais. Lascou demais, mano. Nossa, agora para eu voltar a ficar gigante é difícil demais. Quase que eu morri. Nossa, sorte que eu tenho superpoder. Come rápido. Preciso crescer rápido, mano. Eu estou muito pequeno. E eu preciso botar mais um ovo. Eu quero a segunda geração secreta, mano. Só... Olha, dá para ver no mapa ali que tem uma baita de uma cobra gigantesca. Ah, mas eu vou pegar o capacete, cara. Vou pegar o capacete de laser e vou para cima da cobra gigantesca e vou acabar com ela. Uh, lembro. Quase que eu me matei, mano. Que isso? Sorte que eu torrei ela. Nossa, mas tem uma gigante ali. Vai me eliminar. Lascou. Corre, mano. Corre, corre. Não, mas sempre tem que ter uma gigante para me atrapalhar. Mas eu estou quase botando o ovo. Quase, 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 mano. Botou o ovo. Boa demais. O meu ovinho. E aí, ovinho? Vou sair vazado, né? Saí vazado. Que agora sim, consegui a segunda... Segunda ou terceira geração, né? Das cobras secretas. Agora sim, mano. Agora ela vai ser superpoderosa. E agora eu vou ficar gigante com ela. Agora eu quero ficar gigantesco com ela. E consegui o tamanho máximo com a cobra secreta. Bora lá. Olha a minha diferença, cara. Eu sou muito mais verdinho. Aqui, ó. Ah, eu acho que não funciona, né? O ataque não funciona na mesma espécie, né? Claro, né? E agora? Para crescer. Que vai ser difícil, mano. Nossa, eu achei que eu ia ser alinado. Pega só um pedacinho. Morri. Agora lascou. Cara, eu preciso me alimentar dessa. Oh, mano. Eu preciso me alimentar dessa. Oh, cara. Nem dessa eu consigo me alimentar. Tá difícil a vida de meu que secreta, hein? Cara, agora eu já consigo pegar uns... Oh, sai fora. Sorte que a verde não consegue se alimentar de mim. Nem passando por cima, né? A verde é a cobra mais inofensiva que tem, mano. Cara, tô conseguindo. Boa lá. Eu preciso crescer agora, comer na verde. Olha que legal. Vai nascer um ovo da verde. Boa demais. E agora eu vou pegar aqui. O meu objetivo final vai ser eliminar a super vermelha gigante. Caraca, consegui cortar. Agora sim, mano. Vamos de boa comendo tudo. Sai fora, vermelhona. Boa, mano. Tô torrando ela. Sempre cuidado. Tô torrando a verdona. Caraca, minha boca tá pequena. Ele tá pequena. Mas eu vou conseguir. Vamos se alimentando. É a minha hora de pegar o tamanho máximo. Virar uma super minhoca secreta gigantesca. É agora. É a hora. Agora é a hora, mano. Cadê o laser? Boa. Caraca, agora sim. Liguei e me segura mais. Agora o Abut virou super rei minhoca carnívora. Agora liga e me segura mais. É com um ataque. Ih, caraca, esqueci que eu tava com o laser. Deixa o laser aí. Porque agora eu vou eliminar as gigantescas, mano. Agora eu tô quase no tamanho máximo. Tô gigantesco. Só que ainda eu tenho que tomar cuidado. Caraca. Boa demais, mano. Mano, a minha boca tá tão gigante que eu já consigo comer já desde o tamanho gigante já. Desde a cabeça da minhoca. Ó, o tamanho máximo é 60 e eu já tô com 53. Agora é a hora, mano. E rapaz, fui picoteado ali, hein? Ó, cheguei no tamanho máximo. E agora, cadê? Essa daqui, mano. Direto da cabeça, hein? Caraca. Nossa, mano. Tô muito, muito forte. Gigantesco mesmo. Se mantendo no tamanho máximo. Olha a força do meu ataque, mano. Olha a força do meu ataque especial. Agora, cara, agora é loucura. Por quê? Nossa, vou ser picoteado. Porque agora fica nascendo o tempo todo minhocas vermelhas. O tempo todo. Porque agora elas... A legião de cobras carnívoras é vermelhas, elas vão com tudo pra me eliminar. Elas precisam me eliminar, senão eu vou dominar o mundo, né, cara? Boa, mano. Boa, boa, boa. Cara, esse especial dessa cobra carnívora é muito bom. Ó, apareceu... Pretas. As pretas são tão perigosas quanto as vermelhas, cara. São um pouquinho menos. Aí. Nossa. Ó. Cuidado. Ela quase me picoteou. Cara, tem um jeito de eu não deixar nascer nenhuma mais e bugar o jogo. É só eu ficar atacando aqui, ó. Caraca, velho. É só eu ficar atacando aqui, ó. Não nasce mais ninguém, velho. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Mano, eu tô pensando em gerar mais um filho pra ter a terceira geração de minhocas e ver se nasce diferente, cara. Eu acho que eu nunca consegui a terceira geração de minhocas, mano. Acho que eu vou tentar, mano. Acho que eu vou tentar a terceira geração. Só vou eliminar essa vermelhona aqui, ó. A preta, né? Nossa. Ah, eu... Será que é isso que mudou? Torra e fica... Fica vermelho. Fica vermelho. Um ovo aqui, do lado da carcaça ali, ó. Botei o ovo. E agora eu vou sair, mano. Não botou? Nossa, não botou o ovo, mano. A outra cobra comeu o ovo. Aí foi sacanagem, hein. A outra cobra... Ah, nasceu. Tá ali. Beleza. Agora sai correndo. Ah, nasceu igual, né, cara? Eu acho que é assim mesmo. A última minhoca, a última cobra carnívoro, sei lá, é desse jeito aqui, mano. Então é o seguinte. Então se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Super cobra secreta. Porque essa daqui é a terceira geração de cobras secretas, mano. Que legal, hein? Agora é a coisa mais difícil do mundo voltar a ser grande, mano. Aí já tô pegando o jeito, né? Olha que legal. Tô pegando o jeito, né, velho? Aqui tá aprendendo. Ó, ela é verdona. Parece que ela cada vez fica mais verde, né? Mas não dá pra saber. Essa é a super cobra secreta que congela os inimigos com a super gosma. Ó. Super gosmona, né, mano? O negócio é congelar grilos, né? Ó lá. Cara, vou tentar botar mais um ovo. A quarta geração. Vamos lá. Ó, essa tá muito grande, mano. Tentar botar mais um ovo. Já que a gente tá com sorte, vamos lá, né? Quarta geração, hein? Faleceu. Deixou sumido aqui pra não ser devorado. E bora. A quarta geração. Ué? Cadê o ovo? Ué, mano. Puxa. Ué, mano. Não dá, sim, mano. Ué. Que estranho. Não sai do ovo. Olha, a quarta geração não sai do ovo. Entendi nada, mano. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Engraçado, cara. As cobras depois de um tempo começam a parar, ó. Isso aqui eu vou fazer. Acabar com ela aqui, velho. Ah, dá pra congelar ela, ó. Nossa, vamos acabando com ela, velho. Já vou botar outro ovo, ó. Botou, mano. Ali, ó. Botou sim. Calma, sai correndo. Mas vou ficar meio perto, né? Eu acho que vai nascer sim. Ficar meio pertinho do ovo. Boa, nasceu. Olha que legal. Essa daqui é a quinta geração. Galera, é o seguinte. Se você gostou desse vídeo, viu o Habu chegar na quinta geração de minhocas secretas. É o meu novo recorde. Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistir. Aquele abraço. Valeu e... Tchau!